Oi pessoal, nós vamos para o Teatro Fênix e agora vamos iniciar uma oficina para vocês, tá? Essa oficina é uma oficina de iniciação teatral que vamos mostrar todo o nosso sucesso desde o início até o resultado para um espetáculo teatral, tá? E nesse primeiro jogo que nós vamos fazer é o jogo de apresentação, tá? Onde cada um irá se apresentar e de acordo com a apresentação do nome, cada um poderá fazer o chefe que o represente, tá? Lembrando que nós estamos aqui apenas com alguns empregos integrantes do grupo de teatro Fênix, tá bom? Oi pessoal, meu nome é Milena, meu nome é Tassila, meu nome é Bêner, meu nome é Jair, E meu nome é Camila e meu nome é Camila e meu nome é Camila e meu nome é Camila. Vamos iniciar o nosso primeiro jogo, que é o jogo de apresentação, onde cada um pode se apresentar, falar o seu nome e vai fazer um gesto que o represente e os outros terão que cumprimentar, tá? Meu nome é Camila e esse é o gesto que me representa. Meu nome é Camila e esse é o gesto que me representa. Meu nome é Tassila e esse é o gesto que me representa. Meu nome é Adélia Donar e esse é o gesto que me representa. Meu nome é Jaqueline e esse é o gesto que me representa. E esse é o nosso primeiro jogo, que é um jogo de interação, para que os integrantes possam se conhecer melhor. Agora que já fizemos o nosso primeiro jogo de interação, tem um próximo jogo, que é o jogo de música. Onde esse jogo serve de aquecimento, para poder aquecer o corpo, e ele serve também para a gente saber um pouco mais como que os integrantes reagem. E a música que a gente vai cantar é a música do passarinho. O que a gente vai cantar é ao decorrer da música, cada um vai fazendo o seu gesto. E a música é assim. Passarinho no meio da sala, como o Edson mora na salha. Passarinho no meio da sala, como o Edson mora na salha. É assim, é assim, é assim. É assim que o Edson mora na salha. É assim, é assim, é assim. Passarinho no meio da salha. Passarinho no meio da salha, como o Edson mora na salha. É assim, é assim, é assim. Passarinho no meio da sala, como o Edson mora na salha. Passarinho no meio da sala Como é que sua mãe lá passaria É assim, é assim, é assim É assim que sua mãe lá passaria É assim, é assim, é assim É assim que sua mãe lá passaria Passarinho no meio da sala Como é que sua mãe lá passaria Passarinho no meio da sala Como é que sua mãe lá passaria É assim, é assim, é assim É assim que sou mãe da vassalha, é assim, é assim, é assim, é assim. É assim que sou mãe da vassalha, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Lembrando que esse jogo também é um jogo de interação e é um jogo de aquecimento. Você vê que o Deus fica muito aquecido quando faz, quando canta e faz gestos. E é muito importante que todos da roda participem. Então tem que passar por cada um repetindo a música e cada um fazendo o seu gesto. Nesse próximo jogo, ele é um jogo onde cada um vai expressar a sua forma de lidar com o objeto. Nós temos aqui um pincel, um pincel desses para fazer quadros, para pintar com tinta. E todo mundo vai pegar esse pincel, vai observar esse pincel, tá vendo? É importante que vocês passarem o pincel para todos verem o observar e pegarem esse pincel. E a proposta desse jogo é o seguinte. Nós vamos pegar esse objeto, que é um pincel, todo mundo sabe que eles devem poder pintar, fazer quadros. Porém, nós vamos transformá-lo em outro objeto que não seja um pincel. Ele vai acontecer em qualquer outra coisa, menos um pincel, tá? E sabe o que irá transformar esse objeto no que imaginar, no que quiser, tá? Pode começar. Agora a gente vai voltar e vai ter que continuar e vai ter que voltar. Você tem que ter vacinado e voltar. E aí, você tem que ter vacinado e voltar. Ah sim, que ter a vacinagem, vai! E aí, você tem que ter vacinado e voltar. Vai, vai beber qualquer coisa. Ai, ai. Qualquer coisa, Dom, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, não, não é o que me pergunta? Eu não me pergunta. Saia da caixinha e saia qualquer coisa que você quiser, pensa que é uma coisa que faz. A primeira coisa que deve ser a caixinha. É lógico, isso. Volta. Isso, pode voltar. Volta. Sempre solta. Enfim, esse jogo é um jogo que proporciona a cada um que imaginar o que quiser. Ele é um jogo que vai forçar quem está participando a pensar e ser muito criativo. Nesse próximo exercício, ele chama o jogo do ar. Como que acontece? Sempre, a gente vai fazer esses exercícios em rosa. Onde todos podem ver. Todos. Olhar. Todo mundo. E a gente vai exercitar todo o corpo. O corpo. A fala. A expressão corporal também, tá? Como acontece esse jogo? A gente vai discutir e vai pisar no colega do lado. E o colega vai falar. Ai. E quem pisou vai perguntar. Ai, o que? E o colega vai dizer. Nada, não. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer sem relação. Apenas para a gente entender como acontece esse jogo. E de acordo com o passar, a gente vai... Eu estarei mediando o jogo. Eu vou dando propostas de como o cabelo irá interpretar o seu ai. Que? Vamos começar? Ai. Ai o que? Nada, não. 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 Nesse primeiro momento, cada um fez a forma que eu queria. Agora, eu vou dar uma proposta de todo mundo fazer de um jeito mesmo, apaixonado, de um jeito doce, tá? Ai, o que foi? Não, não, não. Ai, o que foi? Nada não. Ai, o que foi? Nada não. O que foi? Nada não. Ai, o que foi? Nada não. Agora, nós vamos fazer de um jeito muito feliz, muito alegre. Ai, o que foi? Nada não. 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 O que foi? Nada não. Ai, o que foi? Nada não. Não! Ai! Ai, o que? Não! Ai! O que foi? Ai! O que? Não! Ai! O que foi? Então, finalizando esse jogo, eu queria dizer o seguinte. Nessa primeira aula de oficina, foram jogos mais de interação. Onde todos jogavam ao mesmo tempo, todos jogavam juntos. Porém, cada um da sua forma. Cada um pode expressar da sua maneira. Apesar de ser o mesmo jogo e a mesma proposta, cada um fazia do seu jeito. Tá? Então, foram esses jogos, que é para início, para o livro se entrosar, se conhecer melhor, e ter aquele entrosamento divertido. Muito obrigada! Música 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 Música